E começa a valer hoje a medida anunciada pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, para conter a alta do dólar e a desvalorização do real. Para manter as contas equilibradas e controlar a inflação, o governo pode definir regras para a entrada do dólar no país. Em setembro de 2011, como havia muita oferta da moeda norte-americana no Brasil, foram criadas barreiras para evitar a entrada excessiva do dólar no mercado brasileiro. Desde então, a alíquota do IOF, o imposto sobre operações financeiras, estava em 1%. Agora o cenário mudou. Diante da acomodação do mercado cambial no mundo, o Brasil vem sentindo os efeitos da valorização do dólar. Segundo o ministro da Fazenda, agora o imposto não é mais necessário, uma vez que o dólar está mais caro e a moeda não entra com tanta facilidade no país. A partir desta quinta-feira, foi zerada a taxa para venda de dólar no mercado futuro, onde são negociados compromissos de compra e venda, que só serão realizados mais para frente. O objetivo é estimular a oferta da moeda americana. Nós estamos tendo, ao invés de uma desvalorização do dólar, estamos tendo uma valorização do dólar. Portanto, não faz sentido manter o empecilho para que as posições vendidas em dólar no mercado futuro sejam penalizadas com alíquota de 1%. Este economista explica que o IOF não tem caráter de arrecadação. O governo cobra ou deixa de cobrar de acordo com a necessidade do mercado. É preciso, talvez, que a gente chame atenção para o fato de que essas variações na cobrança do IOF são mais ou menos frequentes de acordo com as circunstâncias. Alterações em certos tributos, como o IOF e impostos sobre comércio exterior, são feitas pelo próprio Poder Executivo, não há necessidade sequer de manifestação do Congresso, quer dizer, são medidas que têm um caráter essencialmente regulatório. Esses impostos são considerados impostos regulatórios. Regulatórios no sentido de regularizar fluxos de mercadorias, de serviços, de recursos.